A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Engangangan E aí nós estamos em basecamp Esses dias nós vamos campar em Gunung Merbagu Paraná de Trino Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ponggwen tidur. Sekarang mau bikin minuman hangat. Há jahe, há teh, há jokhla. Hei, há? E aí hei, há? Rá van a vermelho? Simpsen é? Simpsen é? Dó. Então, vamos lá. 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 Marlam Hummm Ah, ok. Sekarang udah jam 8 malam lebih, saatnya tidur, besok bangun jam 4 untuk summit. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton.